Reconhecimento e homenagens marcaram uma solenidade na Câmara para a Comunidade Evangélica, evento proposto pela Bancada Interreligiosa do Legislativo, que é composta pelos vereadores Anissi Gazaui, Alex Meyer e Jairo Cardoso. Foram três celebrações, a comemoração pelo Dia Municipal da Consciência Evangélica e também o Dia do Pastor, que se tornou lei em Foz do Iguaçu, através da iniciativa da vereadora Anissi Gazaui. Muito emocionante o evento, ficamos muito felizes. Novamente, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da palavra, a gente se emociona. E hoje foi um evento completo. Quando acontecem esses reconhecimentos, nós nos alegramos e atribuímos a Deus, pois entendemos que esse trabalho sendo reconhecido é sinal que está fazendo efeito. O vereador Jairo Cardoso homenageou os 110 anos de atuação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, concedendo uma moção de aplauso e reconhecimento ao trabalho social prestado à comunidade iguaçuense. Foi um evento de muita alegria, uma participação bacana do público evangélico, demonstrando a importância dessa categoria para o município. E nós fizemos algumas honrarias a alguns pastores que deixaram história na cidade. Representa para nós 65 anos de trabalho, de esforço conjunto entre as igrejas, as Assembleias de Deus e também o Ministério, as autoridades municipais, prefeito e também os vereadores, que nós somos parceiros nesse trabalho de ajudar a nossa comunidade. A solenidade contou também com homenagens e muita emoção, e reconhecimento a pastores que já não estão mais aqui, mas que deixaram um legado de trabalho e dedicação ao próximo. A contemplação do Cristo tem dado esse alento às pessoas. Então, esses eventos acontecem exatamente no momento que é importante a gente reconhecer também que toda a sociedade organizada, assim como as igrejas, tem esse papel fundamental dentro da sociedade. Amém. E aí Amém.